Eu de facto sou um sortudo poder viver aqui na Quinta da Lago Alva porque existem várias coisas das quais onde nós vivemos que vimos e que lidamos no dia a dia e isso faz-nos criar paixões e faz-nos despertar amores que não conhecíamos, nomeadamente pelos cavalos, como é óbvio, pelas vacas, pela natureza, enfim, por todo o meio envolvente. Eu quando acabei o curso em 2002 tive a hipótese de ir para a Austrália, onde fiz três vendimas, 2003, 2004 e 2005. De facto foi uma realidade completamente diferente da qual eu estava habituado, por um lado porque também quando simmos na universidade não sabemos bem o que é o vinho, o que é a indústria e o que é o dia a dia numa adega e eu tivesse a hipótese de ir para fora, aprendi novas coisas, novas técnicas, vi coisas bem feitas e coisas mal feitas também, também é importante referir, e depois juntamente com a equipe da Lago Alva, com o Petinhão, adaptámos uma série de novas tecnologias e técnicas e que hoje em dia continuamos a fazer, mas sempre com a expectativa de inovar e de fazermos coisas diferentes e melhores. Parece-me que vamos ter uma colheita razoável, parece-me, ainda é cedo para falarmos nisso, mas para já e com os agrónomos, com os nossos colegas, penso que as coisas que se podem fazer bem feitas e apesar de terem chovido 500 milímetros em março, abril e maio, penso que estamos com qualidade. Ainda é cedo para se falar, mas penso que vamos ter muita qualidade, penso eu. Naturalmente quando o Diogo se formou em Analogia, eu mandei-o para a Austrália para ter uma rede de contactos, que se consegue viajando muito, não é? E depois, porque os anglo-saxónicos têm um pragmatismo diferente, conhecimentos teóricos ele já aqui tinha, ganhou-os cá na Universidade e depois era preciso pragmatizar e, portanto, eu acho que os anglo-saxónicos nisso são melhores que nós e por isso ele foi para lá. A Quinta está na família desde 1830 e pouco e depois tem vindo de geração em geração. É que chegou a minha mãe e a minha mãe passou para nós e, portanto, estamos empenhadíssimos em fazer as coisas como deve ser. A administração é composta por dois irmãos meus e por uma terceira pessoa que não é da família mas que é responsável pela área financeira, é o nosso CFO, não é? E a Lagoava tem, de facto, uma quantidade enorme de culturas diferentes e, portanto, para cada área temos o nosso técnico, temos técnicos, não é? E, portanto, como é que é a minha vida? A minha vida é manhã à noite, não é? Portanto, moro aqui, eu e o meu irmão Miguel e trabalhamos uns no mar e outros no outro. Ele tem mais a área comercial dos equipamentos, eu sou agrónomo e, portanto, tenho mais a área agrícola. E o Diogo é um técnico como outro qualquer, com as mesmas condições que os outros têm. Se for competente, continua. Se não for competente, tem que mudar de vida. Nós queremos sempre que a Lagoava chegue a todas as pessoas, estejam na Rússia, estejam no Azerbaijão, estejam na Lisboa ou estejam no Porto. O que nós queremos é transmitir a mensagem da Lagoava e, como é óbvio, levar ou que as pessoas venham a nos conhecer ou que nós conseguimos, através dos nossos vinhos, chegar a casa de vários consumidores. E o desafio é constante, é tentar fazer mais, fazer melhor, estar sempre na crista da onda ou tentar atingir sempre a crista da onda e, uma vez atingida, querer atingir novamente e querer atingir novamente. E eu acho que isso, na nossa área, na nossa indústria, nomeadamente nos vinhos, nunca há um vinho que nos deixe completamente saciados. Há sempre alguma coisa a tentar mudar para tentar atingir, para tentar promover e para tentar melhorar. Se me perguntarem, é um vinho de eleição ou de Lagoava? Para mim, é um dos nossos topos de gama, um 100% alforcheiro, que realmente é um vinho que me dá prazer, muito prazer fazer, desde a vinha, que trabalhamos cuidadosamente, até depois ao produto final. Mas eu acho que um dos nossos grandes objetivos, desde o início, foi, digamos, ter uma gama completa da Lagoava e uma gama de qualidade. Tanto na altura, a Lagoava, como muitos outros produtores, baseavam-se um bocadinho no vinho branco e no vinho tinto. E hoje em dia, não só nós, mas também outros produtores, temos desde branco, rosé, tintos, comandos, colhetas tardias, vinhos de sobremesa e, portanto, tudo isso. Eu acho que é uma mais-valia para qualquer projeto e é esse que tem sido o nosso desenvolvimento. Acho que existem vindimas que nos marcam e, por exemplo, a vindima de 2003, por ter sido a primeira, realmente, claramente. Para além de ter sido uma vindima com qualidade, é uma vindima que me marca. Vindimas de 2011 também é uma vindima de muita qualidade. Vindima de 2014, que foi uma vindima que prometia muito, mas depois acabou por ser uma vindima difícil por causa das chuvas e que nós, eu acho, conseguimos trabalhar bem, tendo em conta as condições climatéricas, nos deu também grande prazer e satisfação termos conseguido os vinhos que conseguimos, tendo em conta as condições climatéricas. Portanto, eu acho que é uma questão mais de vindimas e de gama completa do que propriamente de um vinho ou de um produto. Nós, nos brancos, temos as castas nacionais e estrangeiras que se têm adaptado muitíssimo bem. Temos o Alvarinho, temos o Verdelho, temos o Riesling, temos o Sauvignon Blanc, temos algumas variedades que têm funcionado bem, tanto nacionais como estrangeiras. Em relação aos vinhos tintos, eu destacaria o Chirá, o Afrocheiro, a Toriga Nacional e o Taná, como as quatro grandes castas. Aqui estamos a pôr Petit Verdot, estamos a pôr outras castas, algumas vamos dizer quais são, outras não, mas estamos a apostar claramente na qualidade e com uma relação preço-qualidade que o mercado vai gostar. Nós, na Lago Alva, temos a prática da rotação das culturas onde isso é possível, não é? Na vinha e no olivaldo isso não é possível, mas a nível de cereais como o azevém, o milho, o trigo, o colo, a batata, são culturas rotativas que se vamos rodando parcelas. Temos uma equipe da qual eu faço parte, onde reunimos todas as segundas-feiras com o meu pai e onde depois decidimos e planeamos a estratégia do que é que vai acontecer nesse mês ou nesses dois próximos meses e articulamos isso com os nossos colaboradores e com a equipe toda das diferentes áreas, de diferentes responsabilidades, articulamos isso para que nada fique esquecido e que tudo seja feito atempadamente. Todos nós, individualmente, sabemos mais de algumas culturas do que de outras, mas apoiados, e daí seria importante fazermos estas reuniões à segunda-feira, porque através do parecer e da conversa surgem sempre novas ideias e novas técnicas para melhorar. Isto faz também com que o ritmo seja alucinante, como eu já referi, mas que acima de tudo que todas as pessoas estejam empenhadas nas diferentes culturas da mesma maneira que estariam empenhadas numa só cultura. Portanto, todos temos um carinho especial pelo milho, todos temos um carinho especial pelo vinho, pelo azeite, porque todos nós participamos de janeiro a dezembro nessas culturas com a mesma carga horária e com o mesmo entusiasmo. E isso faz com que, no final, o bolo seja repartido por todos. Fui furcado no grupo de furcados amadores de Montemor, onde tenho amigos e terei amigos para o resto da vida. Foi algo desafiante e foi algo giro. Algo, por vezes, inconsciente e irresponsável, mas eu acho que faz parte de uma certa fase da vida, quando temos amigos e quando vários o fazem, nós também. Faço concurso completo de equitação há cerca de quatro anos, é um desafio, é uma modalidade de risco, é uma modalidade desportiva e equestre, uma das mais perigosas, mas acima de tudo uma das mais desafiantes. Depois, no mesmo dia, fazemos três tipos de provas, desde a prova de obstáculos, de ensino à prova de completo, que é a prova de cross, que é uma prova levada ao ar livre com obstáculos e é um desporto de inverno. Portanto, geralmente começa em setembro e vai até fevereiro, normalmente na zona norte e na zona centro de Portugal e é uma atividade de gira e que eu gosto, quando é possível, fazer, fazer. Acho que o desporto me dá e me continua a dar, primeiro, o espírito de solidariedade de trabalharmos em equipe. Então, o importante é o que marco o golo ou o ensaio como o que tenho de defender na baliza. A comunicação é fundamental. Se não houver comunicação entre o guarda-redes e o ponta-de-lança, os do meio-campo não sabem o que é que fazem. E isto ajuda-nos, ou pelo menos a mim ajuda-me, no desporto a gerir e a ser gerido por todos e depois trazer isso para a minha vida profissional e no dia-a-dia lidando com as várias equipes das quais eu pertenço e das quais eu lidero e sou liderado, de conseguir articular e de muitas vezes filtrar o que de facto é importante para atingir o objetivo. Porque muitas vezes existem várias conversas e temos tendência a perdermos e não podemos esquecer do objetivo final que é ou marcar um ensaio ou pegar um toiro ou marcar um golo. E acho que isso é o fundamental. O que é gerir uma empresa agrícola ou gerir uma empresa industrial? Os princípios teóricos são os mesmos, mas evidentemente que temos um risco muitíssimo maior, não é? Porque isto que eu costumo dizer, isto é uma indústria sem telhado, não é? Portanto, de vez em quando chove quando já não quer, ou faz frio quando não se quer, ou calor quando não se quer. Portanto, isto é o risco inerente à nossa atividade. E por isso, a Lagoava, para diluir o risco, tem muitíssimas atividades, não é? E, portanto, é assim. A vida é assim. Temos dias melhores e dias piores, mas a nossa vida é esta. E é assim que vou ficar até ao fim. Tchau, tchau.